Eu era um dos piores alunos da sala Eu não tenho que falar isso não Que era um dos piores alunos da sala Caraca Só que eu fiquei entre Nossa sala tinha 80 90 alunos, formou 6 Mas 5 foi o 6 Como que a gente evolui Por exemplo, eu via o pessoal na faculdade Eles conseguiam fazer lá os programinhas Muito mais rápido do que eu Eu ficava pensando assim Mas por que eu não consegui fazer isso? Por que eu não consegui trabalhar um array Uma lista, fazer um cadastro Será que eu não sou pra essa profissão? Será que eu não vou conseguir? Eu sempre pensava isso Mas depois Eu dei a volta por cima Dei a volta por cima É só você aprender Estudar, a hora que a ficha cai Você dá a volta por cima E você se sobressai Tanto ouro Eu sempre penso Eu acho que o mesmo